Então, NandaNews Senhoras e senhores, preparativos porque nós vamos numa aventura que assistiu o Senhor dos Anéis, não é o Hobbit né depois de perseguir o ciclone bomba que nós não conseguimos ver hoje a gente vai atrás da aurora boreal explica pra eles Leon, o que é a aurora boreal? Então tem esse fenômeno atmosférico que você consegue ver umas luzes a noite em raras ocasiões você consegue essa coisa acontecendo num ponto tão ao sul quanto o que a gente mora, porque a gente mora no norte mas nem tanto, aí... a gente tem que ir pro Alasca pra ver o negócio e ela está vindo até nós, ela quer ser vista por nós são quase duas da manhã uma hora da manhã e a gente tá saindo de casa falou que a partir das duas vai ser o melhor horário pra ver a aurora boreal, a gente vai atrás da aurora boreal a gente vai pro lugar que não tem muita luz da cidade, tem reputação de não ter a gente vai pra lá e vai tentar vir de lá. É o seguinte, se essa câmera aqui não conseguir enxergar a aurora boreal, nada consegue ela enxerga mais, mais escuro do que o olho humano tá mas tipo assim, a mais baixo é isso que eu quero dizer, com menos brilho, menos luz caramba, como assim? isso é só a luz do painel, Deus é impressionante não, é a luz do visor dela, eu vou tirar do seu rosto agora agora o problema é que eu tenho que deixar a lente toda aberta aí a Nilce fica borrada lá no fundo ah, não tem problema mas assim, gente são duas da manhã pessoas, olha o esforço olha o esforço pelo conteúdo a gente tá dirigindo pros quintos, tá? a gente já mora longe, mas mais longe ainda que pra um lugar que não tem luz da cidade vocês tão olhando aqui, você acha que tem alguma coisa iluminando sabe o que que tem me iluminando aqui? a luzinha da tela da câmera é só isso e o painel do carro agora agora passou uma luz ele tá muito empolgado, isso é papo de nerd vocês não tão nem aí querendo saber do poder da câmera vocês querem saber da nossa aventura não, tem que falar que a câmera é um personagem principal aqui a gente precisa de uma câmera que tem uma sensibilidade a luz muito alta pra gente conseguir enxergar as manchinhas no céu que vão ser a aurora boreal só se tiver, então a gente tá armado se essa câmera não pegar, nada pega a gente tá indo pro Porto Couve todo mundo teve a mesma ideia todo mundo teve a mesma ideia gente, povo desocupado né Nilce as duas da manhã vindo ver a aurora boreal eu não sei o que que esse povo faz da vida esse povo é desocupado é achou a câmera inteira a Nilce errou o caminho na vinda e a gente teve que pegar uma estrada secundária chegou uma hora que nessa estrada secundária tinha uns carros parados na estrada provavelmente devia ter um mirante lá que não tem na internet não é mesmo? aí tipo assim, tinha uns 5 ou 6 carros parados a gente devia ter ficado lá ô gente, eu tô tentando mostrar pra um país inteiro a aurora boreal, o que que vocês tão fazendo? porque que a aurora boreal foi acontecendo na sexta-feira de madrugada, não é mesmo? madrugada de sexta por sábado não, tinha que ser de segunda pra terça eu vou descobrir informação eu vou lá, eu vou descobrir agora o que que tá acontecendo eu vou sair nos 2 graus aqui agora profissão repórter e a jornalista ficou no carro vamo lá, eu vou simplesmente seguir uma galera que tá indo naquela direção ali, tá? eu entrei no meio das folhas eu vou colocar a câmera aqui no chão pra conseguir enxergar aqui no que que eu tô pisando beleza, é nisso que a olho nu não dá pra ver nada tá uma galera aqui querendo entrar, ó não tem nada aqui, não tem onde parar não tá lotado, cara pior que tá claro aqui agora porque tem tanto farol de carro quer dizer, não tá claro, claro tá escuro pra danar, mas tipo assim não é o escuro que você quer pra poder enxergar o céu, né? senhoras e senhores, a missão fracassou fracassou porque todo mundo veio pra cá não tem lugar pra parar a gente tá fazendo manobrando e voltando tem uns carros grandes parados aqui do lado eu tô realmente com medo de bater olha ali, olha ali como é que a galera tá passando ai ai ai, vou fazer um desabafo aqui eu não queria não, sabe? eu posso até tá sendo um pouco desagradável coisa que eu não sou normalmente não sou de reclamar, mas eu vou reclamar aqui, tá? sai da minha aurora boreal, véi vocês moram aqui, vocês já viram senhoras e senhores, temos um novo destino a gente vai pra Furry Creek Beach Nilce é, parece que agora vamos ter vaga descobrimos o segredo onde os locais onde os locais vêm Nilce não pode fazer barulho agora a gente tá passando por um hotel ai agora é hora do silêncio tem uma galera dormindo ai tem a gente tá vendo se tem um corta caminho por aqui pra chegar no lugar lá eu não sei onde eu tô não sei o que eu tô fazendo eu também não só tô seguindo o Leon a gente tá na praia tem uma galera aqui em volta não tão vendo, tá? tá todo mundo de ninja escondido aqui no máximo escuro que consegue Nilce, eu não consigo ver seu rosto essa câmera aqui faz mágica nós estamos num breu total o céu tá maravilhoso cheio de estrelas mas não tem luz ainda deixa eu ver de repente com essa câmera aqui a aurora boreal pra aparecer pra lá tá gente tão esperando a aurora boreal são 4h10 gente, chegou no limite eu cheguei no meu limite pelo menos eu tô congelando meu pé tá duas pedras de gelo não tem raio de luz nenhuma no céu acabei de conferir aqui no twitter não teve na região de Vancouver ninguém conseguiu ver eu vi que teve gente em Londres vendo aqui ninguém conseguiu ver pelo que eu percebi galera começou a desistir já galera mais preparada que a gente inclusive que triste né? mas é isso coloca tudo pra esquentar coloca tudo pra esquentar vocês não tão entendendo, ó o banco não, ele é com o meu ele é com o meu banco esquenta, volante esquenta liguei tudo aqui meu pé tá congelado meu nariz ainda bem que eu tava de máscara porque ele escorrer na máscara tá molhada de escorrer a nariz ai ai eu não consigo tirar o carro agora eu tenho que esperar esquentar porque meu pé tá congelado eu não tô sentindo ele zero zero grau caramba estamos aqui a zero a gente não saiu preparado pra zero não zero grau não, porque tava quase 20 graus na nossa casa eu tô com uma calça de moletom só e com tênis você tá louco meu pé tá congelado, tá duro infeliz da luz não apareceu não nos iluminou se a luz tivesse aparecido tava tudo certo então gente, não teve aurora boreal mesmo assim não teve, a gente foi pesquisar ninguém viu não fomos só nós ninguém viu aqui em Vancouver teve nos Estados Unidos teve galera relatando que teve em Londres mas aqui não teve mas hoje 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 os mesmos jornais que garantiram que teria ontem estão garantindo que vai ter hoje de novo nós somos pessoas de muita fé como vocês sabem nós vamos lá de novo mas dessa vez com três blusas, três calças eu tô com três calças dessa vez a gente vai preparado tem um edredom eu tô usando uma cirula pra frio debaixo da minha calça tão bonitinho de cirulas não, não e eu vou e eu arrumei uma meia grossa também aqui ó, tem uma meia grossa também é, nós hoje nós estamos preparados e cansados de pagar mico sozinhos a gente já regimentou toda uma trupe a gente vai pagar primeiro com os outros com os outros eu convidei o Jeff o Jeff foi o único sensato que não quis ir porque ele tá fazendo coisa da vida dele o único que não quis ir o resto todo mundo quis então nós vamos encontrar os amigos lá também gente vamos passar frio juntos sambando pra ver se aguenta e o pior é o seguinte gente no app da Aurora Boreal fala que é a mínima chance de ver olha isso olha isso gente ele acabou de dizer sabe o que eu achei que fosse ser pior tá dá até bom hoje tá ventando tá pior que ontem tá muito pior que ontem hoje tem tem preparativos então não tá tão ruim e tem chocolate quente e tem calor humano com calor humano tudo fica mais mal a gente chama vocês pra acampar vocês falam que é programa ruim não sei o que isso aqui é dez vezes pior do que qualquer programa de acampamento que eu já fiz na minha vida a gente tá esperando vir de lá ó vou até tirar ó de lá que tem que vir o raio da Aurora Boreal tá a gente tá aqui esperando olhando pro céu ó de qualquer coisa pra ver as estrelas né só isso também gente cês perderam a gente tava aqui todo mundo nesse quadradinho seis pessoas é todo mundo aqui tomamos chocolate quente chá, café deitados tinha café? tem café quer café? ninguém me ofereceu agora eu já vou embora agora eu quero chegar em casa e dormir ninguém me ofereceu o café lógico que ofereceu Moisés ofereceu não, eu não ouvi café eles me ofereceram chá de fruta e fizeram chocolate quente que eu não posso tomar a gente viu a gente tá acompanhando por um app aí ele vai mostrando até onde vai a onda eletromagnética ela tá muito acima da gente então não rolou é mas essa é a primeira caçada aurora boreal a próxima a próxima a gente vai conseguir isso aqui é igual o porigol a gente já caçou outras coisas antes na vida e a gente sempre alcançou um dia a gente mostra pra vocês não fiquem decepcionados exatamente o novo porigol e aurora boreal exatamente olha ali despedindo os amigos acho que a gente perdeu nisso o que? os amigos? é depois ô que que foi ali? foi nada você tá parecendo ela tacou a traseira no mato aqui todo tamanho entramos no mato gente vambora vamos esquentar isso aqui você tá com frio desse tanto agora a Nilce ela tava no cobertor no meio do bolo da galera eu tava sentado no pé com a bunda na grama molhada eu espero que você tenha gostado do vídeo pelo menos a gente fez um esforço esse vai ser o nosso porigol a gente um dia vai conseguir mostrar pra vocês eu espero a aurora boreal e essa foi uma lição de como você deixa seus amigos avisados que não é pra entrar nas suas ideias eles aprenderam da pior forma possível entendeu? quem não aprende por dor eles aprenderam por dor não é mesmo? e o que importa é a jornada ou não o destino? como diz a avó do irmão do Jorel o que importa é a jornada não o destino quem é Jorel? é do irmão do Jorel é aquele desenho animado que? nossa linda que desenho? é irmão do Jorel o nome do desenho passa no Cartoon Network é irmão do Jorel? é é desenho brasileiro chama Jorel? irmão do Jorel irmão do Jorel o nome do desenho é o irmão do Jorel eu já sei o desenho é sobre o irmão do Jorel exato e o que que o Jorel tem a ver com isso? ele é irmão do irmão do Jorel mas o lance é o conhecimento da irmã da avó dele que ela fala adeus adeus passar bem passar bem é 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